Olá pessoal, o tema de hoje é sua vida nas próximas 72 horas. O que a espiritualidade tende a revelar? A leitura será dividida em três opções. A primeira opção, pedra cornalina. Segunda opção, pedra citrino. E terceira opção, pedra pirita. Escolha uma opção que vocês mais se identificam, enquanto eu vou separando aqui cada opção. A primeira opção, pedra cornalina. 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 Escolha uma opção que vocês mais se identificam, pessoal. Baixar um pouco aqui a câmera para dar para vocês enxergarem melhor a tiragem. Bom, acho que já deu tempo para vocês escolherem. Então, vamos dar início, pessoal. Primeira opção, para quem escolheu a pedra cornalina. Puxar essa velha um pouco mais para cá, para não atrapalhar tanto. Sua vida nas próximas 72 horas. Olá, pessoal. Bom, estou vendo aqui o seguinte, gente. Olha, ultimamente vocês estão para firmar um compromisso. Se já não firmaram esse compromisso, então estão prestes a firmar um compromisso mais sério. Se alguém, algum de vocês estiver afastado dos seres amados, eu vejo um retorno e eu vejo um firmamento desse compromisso. Vejo muitos de vocês aí guardando algumas dúvidas dentro do peito, né? Sobre alguma decisão aí muito séria, muito urgente que vocês tendem a tomar. Talvez alguma decisão ligada ao âmbito financeiro ou ao âmbito profissional. Talvez alguma decisão a respeito de propostas de emprego. Duas propostas aí que vocês receberam e vocês não estão sabendo qual delas escolher. Muitos de vocês até estão querendo aceitar as duas, né? Mas não sabem se conseguirão conciliar. Essas dúvidas também podem dizer respeito a início de um novo projeto no financeiro e no profissional. Mudança de residência. Vocês procurando aí alguma residência, tentando comprar algum imóvel e não sabem qual deles decidir. Vamos ver aqui o que é que tem mais. Bom, gente. Vai ser 72 horas de transformações em todos os âmbitos. Para quem está afastado, eu vejo reconciliação. Para quem está junto, eu vejo uma renovação, gente. Nessa relação. Vejo também melhora no financeiro. Melhora também na saúde de muitos de vocês aí que estão passando por alguma enfermidade, algum problema. Vamos ver aqui o que é que tem mais. Estou vendo uma maior segurança de vocês aí para tomarem decisões. Maior segurança também para... No caso, no tratamento com as pessoas próximas, vejo também um maior equilíbrio na hora de agir também com parentes, com amigos, com familiares. Vejo também uma maior segurança dentro desse relacionamento. Vocês estavam afastados e vocês estão aos poucos se reaproximando. E vejo que muitos de vocês se reaproximaram como amigos, né? E no correr dessas 72 horas, os seres amados de vocês tendem a revelar, a se declarar, a declarar os sentimentos por vocês. Se não se declararem, gente, eles vão dar sinais do que estão sentindo por vocês. Vejo também aqui, para quem está junto, estou vendo esse compromisso de vocês, esse relacionamento de vocês, se renovando cada vez mais, vejo vocês procurando movimentar mais essa relação, usando mais da criatividade, vocês buscando, no caso, sair com os seres amados para se divertir, conhecer novos ambientes, ou até mesmo fazer uma viagem curta a dois. Vamos ver o que é que tem mais aqui. O que é que vocês devem fazer, né? Durante essas próximas 72 horas. Gente, olha, Tarouzen do Oxo está pedindo aqui para vocês ouvirem mais a voz interior de vocês. Vocês ouvirem mais o coração de vocês, agirem com o coração. Não negligenciarem da saúde, não negligenciarem decisões que precisam ser tomadas, não adiarem decisões ou projetos, não colocar nada, nenhum problema para debaixo do tapete, porque com o tempo esse problema vai se agravando, se agravando, vai aumentando e fica mais difícil de resolver. Então, ouçam mais a voz interior de vocês, gente. Ouçam mais a intuição de vocês. Vamos ver aqui. Espiritualidade está pedindo para vocês experenciarem, para vocês experimentarem novas oportunidades, experimentarem novas situações aí, conhecerem ambientes novos. Isso daí foi uma coisa até que foi falada aqui, quando eu citei uma curta viagem de vocês com os seres amados. Mas essa carta do Experienciar, ela também traz os alicerces da vida de vocês, né? Traz aí vocês se planejando mais para o futuro, guardando um dinheirinho a mais aí, aplicando em alguma coisa aí no mercado financeiro ou algo assim, aplicando em algum imóvel. Vocês guardando, pensando mais no futuro, gente. Eu vejo isso aqui. Vamos ver aqui a área da saúde de vocês. Bom, gente, olha, a carta do Caixão não está dizendo aqui que alguém vai morrer nem nada disso, não. Está dizendo que vocês que estavam com saúde debilitada vão ter uma melhora. Algum parente ou algum amigo que está com a saúde debilitada vai ter melhora. E aqui, ó, confirmando tudo isso, carta da chave, trazendo aqui solução de problemas na área da saúde para muitos de vocês e para pessoas próximas a vocês. O que a espiritualidade tende a aconselhar para vocês, gente? Gente, olha, vamos se movimentar mais. Deixem essa preguiça de lado. Procurem fazer exercícios físicos, procurem cumprir a risca, todos os exames aí que vocês têm marcado. Procurem equilibrar mais a alimentação, né? Vamos ver o que é que tem mais. E a espiritualidade está pedindo para vocês que estão muito ligados a situações aí do passado, digamos assim, conflitos do passado, problemas, seja aí no âmbito amoroso, alguma traição que vocês podem ter sofrido e tudo. Isso daí fica ainda azucrinando a cabeça de vocês, né? Entrando na cabeça de vocês quando vocês menos esperam. Então, a espiritualidade está mandando vocês deixarem isso de lado, se desligarem, deixarem o passado no passado e procurarem focar no presente para finalmente construírem um futuro mais promissor, mais feliz, tanto no âmbito profissional, financeiro, amoroso, na área da saúde, nos relacionamentos com os amigos, com os parentes e com as pessoas próximas a vocês. Tá ok, meus amores? Então, leitura muito positiva, muito linda. Parabéns aí para vocês que escolheram a pedra cornalina. Vamos ver aqui o que é que a espiritualidade tende a revelar sobre as 72 horas para quem escolheu a pedra citrino. Vamos lá, pessoal! Arcano da Imperatriz Está trazendo aqui o seguinte. Próximas 72 horas vão ser bastante intensas, principalmente aí ligadas à família, ligadas às pessoas amadas. Vocês tentando resolver situações no âmbito familiar, vocês tentando agir com o maior companheirismo, tanto com os pais, com os irmãos, com os parentes, com os seres amados, vocês ajudando dentro de casa, ajudando a todos, né? Basicamente, vocês carregando os fardos de todos e tentando também resolver a situação aí que todos estão passando. Vejo uma energia de bastante altruísmo aí para vocês. Vamos ver o que é que tem mais para as próximas 72 horas de vocês. Vejo muitos de vocês buscando novos rumos na vida, né? Alguns podem ter deixado o emprego e podem estar iniciando um novo emprego. Alguns de vocês podem estar retornando, né? Para os seres amados, ou então finalizar um relacionamento e estão entrando em um novo relacionamento ou procurando um novo relacionamento. Vejo vocês buscando por novos rumos, vocês tentando viver a vida de forma bastante intensa. Vejo vocês querendo aproveitar cada momento da vida de vocês. Agora, a espiritualidade está pedindo para vocês o seguinte, gente. Sejam mais prudentes, sejam mais cautelosos, cuidado com os obstáculos que vocês podem encontrar nos caminhos. Não confiem em qualquer pessoa que vocês encontrarem logo de cara, assim. Não revelem tanto da sua vida para outras pessoas, como em mesa de bar. não hajam com inconsequência nem nada disso. Muitos de vocês se acham pessoas bastante inteligentes, mas confiam demais nas pessoas e terminam botando os pés pelas mãos, né? Se traindo e se sabotando. O que é que a espiritualidade manda vocês fazerem aqui? Simplesmente o seguinte, gente. Agirem, sobretudo, com uma maior racionalidade. de vocês prestarem mais atenção nas atitudes de vocês. Agirem com uma maior prudência, uma maior cautela. Não agirem de forma impensada. Vocês procurarem serem pessoas mais articuladas, pessoas mais estrategistas na hora de tomar decisões, seja em qualquer âmbito for, gente. Vamos ver o que é que tem mais aqui para as próximas 72 horas de vocês que escolheram a Pedra Citrino. Carta do Homem, confirmando aqui. Vejo vocês agindo com uma maior racionalidade. Apesar de quererem buscar esses novos rumos, né? Vejo vocês buscando esses novos rumos agora de uma forma cautelosa, né? Embora o arcano do louco seja aquela pessoa super imprudente. Então, eu vejo vocês com uma maior racionalidade após algumas quebradinhas de cara que podem encontrar pelo caminho, né? Vejo isso daqui ligado ao financeiro, gente. Vocês pensando mais antes de tomar uma decisão de colocar algum projeto em prática ou algo assim. Vejo cursos aí profissionalizantes para muitos de vocês. Cursos de aprimoramento aí no trabalho, né? De especialização ou algo assim. Muitos de vocês aí iniciando cursos que vão ser pedidos aí pelos empregos de vocês, pelas empresas que vocês trabalham. Vejo também vocês, muitos de vocês abrindo o negócio próprio, trabalhando por conta própria, buscando conhecimento. por si só, né? Vejo vocês muito autodidatas, vocês crescendo e conseguindo as coisas, buscando aí o sucesso com muito esforço, muita luta, muito suor no rosto de vocês. Vejo muito empenho, muita determinação. O que a espiritualidade aconselha aqui para vocês nessas próximas 72 horas? Bom, gente, uma coisa que eu falei aí, não abram a boca sobre os projetos de vocês, sobre os planos de vocês aí para o futuro, principalmente no profissional ou no financeiro, ou sobre aplicação aí financeira, ou sobre compra de imóvel ou algo assim, com pessoas próximas a vocês, sejam elas quem forem. Pode ser parente, pode ser amigo, mas ninguém, gente, nasceu com letreiro na testa. Então, a carta voltando-se para dentro está mandando vocês agirem de uma forma mais introspectiva e só revelarem determinadas situações a partir do momento que elas forem concretizadas. Se vocês iniciarem um relacionamento novo, cuidado para não divulgarem isso em redes sociais logo de imediato. passem por aquele período aí de teste, de três meses, aquele período de teste e drive e quando vocês verem que tudo está se concretizando, gente, vocês podem liberar, podem soltar, podem revelar, mas enquanto vocês estão conhecendo a pessoa, então é bom vocês manterem tudo entre vocês dois e não divulgarem nada em redes sociais. Hoje em dia, tudo na vida da gente é rede social. Se uma pessoa vai, viaja para algum lugar, vai, divulga na rede social. Se pega um ônibus, um transporte público, divulga na rede social. Se está assistindo um filme, divulga na rede social. Só falta divulgar também que está fazendo necessidades fisiológicas, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos se orientar. A vida de vocês não é um livro aberto, não. Apego ao passado. A espiritualidade está pedindo aqui para vocês desapegarem de tudo aquilo que estava fazendo mal a vocês. Se afastarem daquelas pessoas que estavam também fechando os caminhos de vocês, dizendo que vocês não eram capazes, não são capazes de conquistar tal coisa. Pessoas que se preocupam demais com a vida de vocês, se fazendo de amigos, mas querem, na verdade, verem vocês aí sem conquistar nada, verem vocês pelas costas. São pessoas altamente manipuladoras, pessoas até que podem ter se envolvido nas relações de vocês, ter feito vocês terminarem relacionamentos, podem ter feito vocês desistirem de planos aí de empregos, desistirem de emprego, justamente por conta de inveja, gente. Esse tipo de gente psicótica não quer ver nunca vocês conquistando nada. Então, cuidado com essas pessoas. A espiritualidade está mandando vocês desapegarem, se afastarem, independente dos anos aí de amizade ou o que vocês tiverem, o espaço de tempo aí que vocês tiverem de amizade, de relacionamento com essas pessoas, se afastem, gente. Se priorizem acima de tudo. Vamos ver aqui a saúde de vocês, como é que estará. Carta do homem novamente, gente. Trazendo aqui novamente racionalidade. Então, vocês têm que tomar mais consciência, têm que ter mais responsabilidade com a saúde de vocês. Não negligenciem da saúde de vocês, né? Estou vendo muitos de vocês aí deixando a saúde um pouco de lado, deixando até mesmo de pagar plano de saúde como corte aí de despesas e tudo, mas não façam isso não, gente. Vai ver que de uma hora para outra vocês vão precisar de um exame aí de urgência ou então ajudar algum familiar ou algum amigo que precise. Então, gente, façam isso não. Não negligenciem nessa saúde. Eu vejo aqui amigos de vocês ajudando vocês nessa área aí da saúde ou vocês ajudando algum amigo, ajudando a socorrer algum amigo que esteja precisando da ajuda de vocês. Talvez aí para acompanhar eles para fazer um exame ou até mesmo acompanhante assim em internação ou algo assim. O que a espiritualidade aconselha aqui para vocês? Então, gente, espiritualidade está pedindo para vocês deixarem um pouco de lado essa energia de imediatismo. Tudo tem o tempo certo para chegar, gente. Então, parem. Deixem de lado essas expectativas e tudo. Eu vejo até expectativa para receber algum exame ou algo assim para saber algum resultado. Vejo vocês assim muito preocupados com a saúde de alguém próximo a vocês. mas vejo vocês negligenciando da própria saúde, gente. Então, parem aí de ficar vibrando energias negativas para não atrair negatividade. Vamos ver aqui, gente, carta da fonte. espiritualidade está pedindo para vocês procurarem digamos assim balancearem mais, cuidarem mais da alimentação. Vocês também se conectarem com o espiritual de vocês. Vocês tentarem deixar esse estresse que vocês absorvem no dia a dia. Deixarem esse estresse um pouco de lado. Tentem equilibrar o mental o emocional de vocês. Para quem sofre de depressão espiritualidade está pedindo para vocês procurarem fazer uma meditação procurarem se aconselhar com algum amigo alguma pessoa próxima alguma pessoa querida de vocês. Também a energia da fonte mostra aqui a força vital a força da vida a força do sol vitamina D para vocês. Está na hora de tomar um solzinho para vocês ficam o tempo todo plantados dentro de casa. Então vão tomar um banho de vitamina D gente. Está ok pessoal? Então é isso. Boa sorte para vocês que escolheram a pedra citrino. Vamos ver agora nossa última leitura para quem escolheu a pedra pirita. Gente olha lembrando que quem tiver afim de uma leitura mais completa e direcionada à energia de vocês entre em contato comigo nos telefones que estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês pessoal e compartilhar também o vídeo com amigos com parentes e com todos aqueles que curtem cartomancia porque dessa forma isso contribuirá para o crescimento do nosso canal. E quero lembrar também a vocês que me sigam lá no Instagram instagram.com barranandocamaleon durante a semana eu faço lives por lá com leituras sobre temas variados leituras gerais sobre temas variados e tem alguns dias na semana que eu faço super chat respondendo perguntas gratuitamente de todos os consulentes presentes na live. Então vamos continuar aqui gente a tiragem para quem escolheu agora a pedra pirita sua vida nas próximas 72 horas vamos ver aqui o que a espiritualidade tende a nos revelar gente olha estou vendo aqui muitos de vocês planejando né uma energia de planejamento aí vocês planejando se decidir sobre algum curso novo que vocês vão fazer se decidir sobre um intercâmbio aí no exterior uma faculdade um curso profissionalizante vejo vocês tentando se decidir sobre o profissional ou financeiro qual área decidir né qual emprego qual proposta vocês vão aceitar e estou vendo vocês também se planejando para o momento da colheita né vejo vocês digamos assim plantando bravamente e com muita fé no coração para ter uma colheita farta uma colheita com bons frutos vejo muitos de vocês aí olha nas próximas 72 horas tentando analisar melhor algumas situações aí aos quais vocês estão passando muitos de vocês podem ter entrado em conflito com seres amados podem ter se afastado deles estão aí se sentindo num beco sem saída buscando uma luz no fim do túnel né muitos de vocês aí ficam naquela energia parece que baixa doideira né e que vocês não passam nem pelo período de luto e já começam a ficar flertando com contatinhos em redes sociais se expondo vulgarmente em redes sociais justamente correndo o risco aí de algum amigo algum parente verem vocês aí expostos então gente tomem cuidado tentem se amar mais tentem se preservar mais gente a maior a maior forma de amor que podemos dar pra alguém é o amor que damos pra nós mesmos o amor que damos através da valorização através do respeito próprio e através também do amor próprio e da autoconfiança deixem de ficar vibrando essa energia de vulgaridade de querer se exibir querer chamar atenção em redes sociais se achando os gostosões ou as gostosonas porque isso daí gente quando vocês menos esperarem vão se tornar motivo de chacota pra um e pra outro e também vão também virar tema de conversas em grupos de whatsapp grupos de redes sociais então cuidado com isso tá ok vejam vocês pessoas muito inteligentes agora ao mesmo tempo pessoas muito burras a partir do momento que agem de forma impulsiva e sem preservar a própria imagem preservar o próprio nome tá certo que muitos de vocês dizem assim ah porque eu não tenho nome gente não pensem somente no presente não pensem no futuro quem sabe futuramente você se torna uma pessoa conhecida e aí começam a chafurdar sobre a vida de vocês e descobrem as podreiras que vocês deixaram de rastro pelo meio do caminho então se orientem gente se estão sofrendo porque um ser amado foi e deixou vocês ou porque vocês estão em conflito isso e aquilo aí vocês começam a se expor vulgarmente em redes sociais para chamar a atenção desses seres amados claro que vocês vão chamar a atenção agora vão chamar a atenção de uma forma vulgar e esses seres amados vão querer distância e vão criar ranço de vocês então ajam com inteligência busquem conhecimento através de si mesmos por essa carta aqui do eremita o eremita não é um idiota o eremita não age feito uma pessoa vulgar uma pessoa idiota é uma pessoa que se preserva é uma pessoa que se retrai é uma pessoa que age com sabedoria com conhecimento gente então se orientem espiritualidade dá um esporro quando tem que dar realmente arcano do mundo está trazendo aqui o seguinte próximo às 72 horas eu vejo muitos de vocês aí buscando conquistar é algo aí no financeiro ou no profissional vejo projetos sendo postos em prática vejo vocês cuidando mais do bem estar pessoal cuidando mais do físico vejo muitos de vocês tentando buscar esse amor próprio após esse período aí de exibição podem passar né então gente estão em período de luto se retraiam e busquem esse tempo de resguardo justamente para buscarem um conhecimento e um crescimento pessoal façam um curso online ou algo assim algo que aprimore o conhecimento de vocês e façam vocês crescerem ainda mais vocês não são isso que vocês estão vibrando atualmente não vocês não são somente isso não existe o amanhã gente vocês não vão morrer hoje para vocês buscarem assim viver intensamente nem nada disso então tentem se preservar hoje porque a partir daí vocês começarão a construir um amanhã de uma forma mais perfeita uma forma mais racional cuidando mais da imagem de vocês para quem está afastado gente olha eu vejo aqui seres amados estalqueando vocês com ciúme de vocês vejo que muitos de vocês podem ter dado por finalizada essa relação mesmo contra a vontade de vocês mesmo vocês amando ainda esses seres amados achando que esses seres amados não querem mais nada com vocês mas eles observam vocês estão observando vocês trocando mensagens com os contatinhos no twitter em redes sociais ou algo assim então vejo aqui seres amados eles não vão procurar por vocês eles estão aguardando que vocês procurem por eles mas eles estão observando vocês estão observando todos os passos se vocês pretendem ter esses seres amados de volta para a vida de vocês então cuidado com as merdas que vocês podem provocar para si mesmos aqui carta da mensagem vejo mensagem muitos desses seres amados não querem procurar por vocês mas muitos desses seres amados vão procurar sim por vocês podem procurar tem prognóstico para isso até mesmo vocês mandando mensagem para esses seres amados com saudade e tudo e tentando manter pelo menos uma amizade com esses seres amados no âmbito financeiro eu vejo aqui uma proposta de emprego chegando é proposta de um empréstimo aquele empréstimo que vocês estão aguardando há um bom tempo vejo algumas instituições financeiras concedendo esse empréstimo a vocês isso daí de certa forma vai ajudar um pouco mais no financeiro de vocês que está bastante estagnado carta carta da amistosidade está pedindo aqui para vocês agirem de uma forma mais receptiva seja com amigos com parentes com pessoas próximas com colegas de trabalho façam do comportamento de vocês das atitudes de vocês o cartão de visitas para a vida de vocês vocês vão se tornar pessoas muito mais admiradas muito mais valorizadas a partir do momento que vocês aprenderem também a valorizar as pessoas próximas a vocês seja ela quem for a carta da inocência ela está trazendo aqui o seguinte muitos de vocês são pessoas boas são pessoas aí que tentam se renovar a cada dia pessoas que tentam se reerguer através de todo sofrimento de todos os problemas aos quais vocês passaram vejo vocês tentando buscar uma maior transparência nas relações tanto de amizades quanto de relacionamentos amorosos mas vejo também vocês agindo de uma forma bastante inocente a partir do momento que vocês não enxergam que pessoas não têm não carregam um letreiro na testa muitos de vocês aí confiam em todo mundo conhecem uma pessoa hoje acham que é o amigo do peito então muito cuidado com isso gente tentem analisar mais as pessoas que vocês se juntam é o que a espiritualidade está falando vamos ver aqui a saúde de vocês gente bom carta do buquê está trazendo aqui quem estava passando por problemas de saúde eu vejo aqui saúde perfeita principalmente no âmbito emocional a carta da mulher está trazendo aqui você se curando de depressão você se curando de estresse talvez até vocês encontrando buscando um entendimento com pessoas afastadas com seres amados afastados isso daí vai dar uma renovada na saúde de muitos de vocês que está tão estagnada gente carta da desaceleração está pedindo aqui para vocês não tentarem abraçar o mundo com as pernas tentarem evitar o estresse tentarem resolver situações aos poucos resolver os problemas aos poucos focando sobretudo nas resoluções desses problemas então desacelerem não tentem resolver tudo ao mesmo tempo não resolvam cada coisa por vez pessoal e a espiritualidade está dizendo aqui para vocês largarem de mão essa energia do adiamento de vocês ficarem passando pano para problemas dos outros ou até mesmo vocês ficarem jogando os erros os problemas de vocês até mesmo dívidas de vocês para debaixo do tapete não façam isso não gente até mesmo porque todos os problemas quando negligenciados se tornam piores a cada dia e quando vocês tentarem resolver não conseguirão então tentem resolver tudo aquilo que for urgente aí para resolver e que vocês deixaram pendentes até hoje gente então é isso boa sorte aí para vocês que escolheram a pedra pirita lembrando pessoal que deixem o like de vocês e compartilhem o vídeo com todos os amigos os parentes e com todos aqueles que curtem cartomancia porque dessa forma isso contribuirá para o crescimento do nosso canal e lembrando também que quem tiver afim de uma leitura mais completa e direcionada a energia de vocês entre em contato nos telefones que estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo tá ok meus amores então é isso beijo 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 fiquem com Deus e tchau tchau tchau